É galera, Baldur's Gate já está fazendo aí a internet se mexer e eu não tô falando do público no geral, eu estou falando de desenvolvedores de estúdios grandes como Insomaniac Blizzard, falando do jogo em alguns casos de forma negativa, falando que Baldur's Gate não deve se tornar um padrão da indústria. Ao invés da indústria ver o Baldur's Gate que não é um estúdio gigante como um Blizzard, uma Insomaniac da vida, e se inspirar, eles querem dizer, querem passar a ideia de que isso não vai acontecer em jogos, isso não vai ser algo padrão, isso é algo totalmente fora da curva. Em um cenário onde a gente cada vez tem jogos ficando mais caros e menos bem produzidos, os caras querem tentar fugir dessa, da gente tentar cobrar a mais com base em um projeto muito bem feito. A Larian Studios que está desenvolvendo Baldur's Gate basicamente está mostrando para o mundo que tipo assim, olha o que a gente consegue fazer, a gente não é um Playstation, um Xbox, não é Nintendo da vida, uma Blizzard, e olha o que a gente consegue fazer em sete anos de projeto. E eles querem passar essa mensagem de que, né, os outros estúdios querem passar a mensagem de que isso não é algo para se tornar padrão. Isso mostra o quanto a indústria busca muito mais o lado do lucrozão do que da paixão de criar jogos. E vocês vão ver aqui o que está acontecendo, né, e como tudo isso surgiu em relação a Baldur's Gate 3. Então deixa seu like, se inscreve no canal, não esqueça de participar aí, link na descrição para você concorrer a um Play 5. E vamos falar aí de Baldur's Gate 3 e como os devs estão em choque com esse jogo aqui. E sim, tem que se tornar padrão, tem que cobrar. Se Baldur's Gate faz, empresinha gigante consegue sim. Tudo começou com o post desse Chalavier Nelson, ele é um desenvolvedor de VR, tá? Ele falou, né, que está muito animado com o Baldur's Gate e tal, e quer, né, mostrar aos jogadores que pegam essa empolgação e usa para aplicar críticas ou um padrão elevado aos RPGs daqui pra frente, né? Você não pode separar um jogo do processo usado para construí-lo, então vamos ver o que a Lara está levando para o desenvolvimento e para a sua versão final desse jogo. É que ele mostra que o jogo está em desenvolvimento desde 2017, que já fez dois jogos massivos, que foi o Divinity, que o período de acesso antecipado do Baldur's Gate 3 foi muito bem sucedido, né, oferecendo feedback e bugs e, inclusive, ajudando a financiar o projeto, né, mais de 400 desenvolvedores e 7 escritórios. Lembrando que a Lara começou com 70, tá, a licença, tá, e das maiores IPs, que é de Indy. Então, assim, ele está tentando mostrar a lista de coisas que, como se fosse uma anomalia o que está acontecendo ali com a Lara, por isso que o Baldur's Gate é assim, né, como se as outras empresas não conseguem fazer tudo isso que a Lara está conseguindo, né, aparentemente só a Rockstar e a Lara conseguem essa mágica aí de fazer um jogo com paixão, com carinho, né. E ele fala aqui no último, num dos últimos três, fala que esta não é a nova linha, né, base que a gente tem que adotar para jogos de RPG. Isso é uma anomalia. Tentar fazer a mesma coisa da mesma forma, especialmente sem as mesmas vantagens, poderia matar um grupo inteiro de estúdios. E não é bem por aí. Claro, se você for criar um jogo do mesmo estilo do Baldur's Gate 3, quando você não tem uma experiência, né, o Baldur's Gate já vem da experiência do Divinity, é óbvio que é mais difícil. Mas isso não quer dizer que os estúdios podem evoluir e criar um projeto muito mais ambicioso de suas franquias já conhecidas, por exemplo, que ele já tem muito conhecimento de fazer, tá. Isso é desculpinha. É tipo, assim, sabe, já estou preparando porque eu sei que todo mundo vai exigir agora jogos melhores, a gente não quer fazer isso, sabe. Mas se você gritar que todo RPG deve ser assim daqui pra frente, você não tem desculpa. Você não apenas perdeu o ponto, você criou expectativas e condições para garantir que seus criadores favoritos nunca mais possam lhe dar o que você ama. Eu, assim, né, vou tentar forçar aqui a ideia dele, tá. O que acontece é... Você querer que todo jogo de RPG seja massivo, assim, ah, todos RPG tem que ter 100%, tudo você tem que escolher, caminhos totalmente diferentes, né, um milhão de classes finais como é o Baldur's Gate. Não, não é isso. Eu acho que essa não é a questão. A questão maior é o carinho com o jogo. O Baldur's Gate é um jogo extremamente carinhoso, feito por pessoas que estão apaixonadas por aquele projeto. Você pode sim criar RPGs de escopos menores, você pode sim criar jogos de escopos menores. Nem toda proposta de um jogo é ser massivo como o Baldur's Gate. O que eu quero ver, o que eu quero que a indústria entenda, é que como que um estúdio, que é uma Laren Studio, consegue criar algo tão fenomenal quanto o Baldur's Gate 3, e muitos estúdios AAAs conseguem ainda lançar jogos quebrados, jogos que precisam de meses de atualização para ficar bom, cheio de problemas, falta de conteúdos, enquanto uma Laren consegue. Eu acho que esse é o padrão que tem que ver. É a questão de jogo bem feito, não de quantidade de jogo. Eu acho que talvez essa seja a ideia que ele quis passar aqui, muitos outros interpretaram de forma diferente, mas nem todo jogo tem que ser um jogo de 100 horas para cima. Nem todo jogo precisa ter todos os tipos de escolha possíveis, mas os jogos devem ser feitos com carinho. É uma coisa que eu estou comentando muito aqui nos vídeos, eu estou com medo de ficar chato para jogos. Eu já estou só um pouquinho, né? Mas eu tenho medo de me tornar aquela pessoa muito chata para videogame, porque eu estou acompanhando agora, talvez por criar conteúdo até, muito mais. Vocês veem que eu trago, tipo, o Resident Evil 4, eu trouxe uma série de vídeos de detalhes e descobertas do jogo. Elder Ring, meses depois do lançamento, até hoje eu ainda consigo criar conteúdo de descobertas de coisas que, anos depois que saiu Elder Ring, eu ainda sei. Então, assim, o God of War também teve um pouquinho disso. Então, é carinho e atenção aos detalhes que eu comecei a perceber em jogos. Quando você vê aquele jogo que ele foi... Você começa a sentir, você sente que aquele jogo foi feito, assim, meio que não com tanto carinho, pelo menos, talvez, não parte dele toda. Pô, no God of War, você dá um sucão no Thor lá, ele cospe o dente, você volta no lugar, tem um dente no chão, maluco. Isso é desenvolvimento com carinho. São atenções a pequenos detalhes, não precisa ser um jogo de escopo gigante. São jogos que saem direitinho, saem pelo menos 90%, 98% completinho. Isso é um carinho com o jogo. Eu acho que esse é o padrão. O Baldur's Gate está mostrando isso, e se, de fato, ele sair assim, mostra que falta carinho com seus jogos. E a Lara consegue fazer isso, né? E muitos da indústria ficaram meio que sentidos com isso, e na defensiva em relação ao Baldur's Gate, porque eles acham que o público vai começar a cobrar mais qualidade nos jogos. Pelo menos é isso que dá a entender. E você vê o desenvolvedor da Insomania, que dá a Blizzard falando esse tipo de coisa, que eu acho bem feio, né? Vamos ler aqui. Por exemplo, o Nick Tringani, que ele é um desenvolvedor indie, ele fala aqui que o cara está 100% correto, né? E acrescenta que se você gosta de jogar jogos indies, geralmente será benéfico ter uma consciência de sua produção material e separar como você valoriza o jogo de tecnologia ou horas de trabalho gastadeira. Além disso, francamente, até o mesmo conceito de linha de base é um conceito prejudicial. Os jogos não precisam aumentar de tamanho ou complexidade tecnológica para sempre. Está apenas uma narrativa criada por empresas de tecnologia. Se a Lara fizer um jogo menor da próxima vez, tudo bem. E foi o que eu falei, né? Primeiro que eu acho que não deve ser regra para jogos indies. Jogos indies são escopos muito diferentes. Eu acho que é mais uma crítica a jogos AAA, né? E realmente é o que eu falei em questão de tamanho de jogo. A questão de fazer um jogo maior ou menor, não. A questão é o carinho, a atenção com o jogo e a paixão no desenvolvimento, que é isso que a gente vê com o Baldur's Gate, né? A gente tem, por exemplo, o desenvolvedor da Obsidian, cara, falando ótima thread, né? As condições em que o Baldur's Gate 3 foi feito são atípicas. Isso não é, de forma alguma, contra o jogo as pessoas que trabalham nele, que são claramente apaixonadas e talentosas. Ter a base definida e financiamento para construir coisas em seus próprios termos é inestimável, né? Então, assim, você vê que os desenvolvedores estão muito na defensiva com medo da galera pedir mais atenção, mais carinho, mais dedicação com os jogos, né? Num cenário onde a gente tem jogos mais caros e jogos mais porcamente feitos, né? Essa é a discussão toda. Você não pode ficar chocado com quantos grandes jogos custam para fazer e fazer essas produções luxuosas o padrão pelo qual todos os jogos são julgados. Espero que o Baldur's Gate 3 não vai ser generoso e único. Espero que ninguém que espere uma equipe de 10, 30, 40 pessoas faça uma. Ninguém está falando isso, novamente, né? Você vê que está rolando, tipo, muito pé atrás. Os caras estão muito na defensiva com as Baldur's Gate, cara. E a gente tem aqui o Ryan McCabe, que é da Isomaniac Games, tá? Que é um estúdio grande. Falando, este é um ótimo tópico sobre por que usar um jogo singular para definir expectativa para todos que desenvolvem títulos em um gênero não é útil e, em vez disso, é temerário. Inclusive, o cara respondeu aqui. Vamos saber o que é possível se você se concentrar em dar ao cliente a melhor experiência em vez de maximizar o lucro. Esse deve ser o padrão da indústria para todos os gêneros. É isso. Carinho e não tamanho de jogo. Até o próprio desenvolvedor do Diablo 4, né? Acho que ele é design sênior de Diablo 4, tá? Ele falou, você tem toda razão. Mesmo se você olhar para uma das pedras do toque de Winkley Última 7, este é um jogo que teve 12 anos de jogos anteriores alimentando ele. É um cara que trabalha com o Diablo, que é desde 90 e pouco, né? Se olhasse para isso como a nova referência, teríamos que concentrar as criações, condições e tal. Tal como aconteceu com o Church of the Kingdom. E por que que Diablo 4 não é tão incrível assim? Tipo, é um jogo bom. Mas por que Diablo 4 não quebrou os padrões do Diablo 4? É desde 90 e pouco, desenvolvendo o Diablo, meu amigo. Mas muitas vezes as pessoas só olham para os frutos do trabalho e não para o trabalho em si. O mesmo que sempre foi. Mesmo com as pessoas se perguntando por que há tão poucos artistas pintando como mestres renascentistas. Estou recebendo muitas respostas tentando demonstrar argumentos que não fiz. A galera já ficou bolada. E disse o que eu disse. Não o que eu não disse. Terei todo o gosto de esclarecer a minha posição se de alguma forma alguém confundiu o que eu disse, o que eu falei esteja errado. Então você está dizendo que não teve jogos anteriores e muitos anos de experiência e que os consumidores devem mantê-lo no mesmo padrão? Parece que com alguém com a posição de sênior você provavelmente devia empurrar para a barra que eles estão definindo em vez de apenas dar desculpa dos fracassos que estão por vir. Muito bom. Inclusive o cara comentou aqui, foi perfeito. Ninguém espera que a Blizzard uma pequena empresa indie consiga competir com a Larian. Então assim, são cenários e cenários. Ninguém quer que uma empresa que está começando a construir um gênero novo, por exemplo, um estilo de jogo novo tenha uma maestria gigante quando o jogo saia. É óbvio que... Tipo, o Wilder Ring é um bom exemplo disso. O Wilder Ring foi um jogo que foi anos e anos de aprendizado até lançar o Wilder Ring que é um bom jogo. A Larian é a mesma coisa. Agora você vê o desenvolvedor sênior de Diablo 4, por exemplo. Comentar que isso não deve ser um padrão porque são jogos sendo desenvolvidos há muito tempo. De Diablo, fala isso, a Blizzard que erra tanto e é uma empresa gigante é simplesmente, tipo, ficar muito na defensiva e com medo porque a Lara está simplesmente mostrando que é possível você não ser uma empresa gigante, você fazer projetos apaixonados, bons projetos, entregar o que os clientes merecem, não ficar criando jogos como serviços inúteis, não ficar criando jogos que saem incompletos e cheios de problemas. E é por isso que os desenvolvedores de estúdios grandes estão em choque com o Baldur's Gate 3 porque é isso que a Lara está mostrando para o mundo. E sim, a gente tem que exigir mais. A gente não precisa exigir que os jogos sejam o mesmo escopo de Baldur's Gate. Claro que não. A gente precisa exigir mais dos jogos. E o que eu venho falando sempre aqui, eu sempre gosto de ver carinho, eu sempre gosto de ver o quão aquele jogo foi trabalhado para ele ser comprado. Você vê um jogo que os caras simplesmente você olha esse jogo aqui com certeza não teve o mesmo trabalho e dedicação que aquele outro jogo. Então por que que ele custa também 70 dólares por exemplo? Eu sempre vejo muito isso. Por isso que eu sempre critico muito você ter remakes, remasters a preço de 670 dólares. Você não teve o mesmo trabalho de criar um jogo novo para fazer aquilo ali. Por mais que o jogo seja refeito, o level design, os mapas, a não ser que seja um remake totalmente reimaginado. Mas você, assim, cobrar 70 dólares por um remake, eu acho extremamente errado. porque eu sempre tento ver o trabalho em relação ao valor. E eu acho que deveria ser isso aí. O jogo de ser lançado 70 dólares você tem que ter pelo menos uma boa dedicação. Você tem que ver que o jogo está tendo uma boa dedicação, um bom trabalho por parte dos desenvolvedores e não um negócio sendo feito para lançar de qualquer jeito. Então eu acho que é esse que o padrão que pode jogar vai criar. Não um padrão de todo jogo ter, tipo, RPGs terem que ter um milhão de escolhas. Não. Ou um milhão de horas. Não. E sim, serem jogos bem feitos. E basicamente é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero que vocês concordam com a minha opinião. Deixem aí nos comentários. E é isso. Fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.